Música Eles dizem que nós queremos a greve pela greve Ninguém aqui quer a greve pela greve, o que aqui é um tratamento digno, é o cumprimento das coisas Que se pague aquilo que se deve, aquilo que se é pactuado, se é contratado E até o momento, tá certo, essas empresas jogam dizendo que os trabalhadores querem entrar para trabalhar E que o sindicato aqui não permite, que o trabalhador quer para trabalhar Eu quero fazer aqui uma pergunta, alguém aqui quer trabalhar da forma que está aí hoje? Quem quer aí levanta a mão Quem não quer aí levanta a mão Tá certo, é isso Nós estamos em todos os momentos tentando achar um caminho para sentar, para resolver Só que a conversa que chega lá, não, vocês tem tudo que entrar para trabalhar Tá certo, depois nós vamos resolver Depois nós vamos conversar O que é que não senta, não discute lá alguma proposta É isso que o sindicato está querendo É isso que o sindicato está pedindo Ninguém quer greve pela greve, porque ninguém é louco de fazer greve por greve Agora queremos que eles tenham a coragem de sair do muro e apresentar uma proposta Que essa proposta vai ser trazida aqui para vocês e vai ser apreciada por vocês Mas a gente se esquece que trabalhador não é baderneiro Trabalhador não é arruaceiro A greve só acontece num canteiro de obra quando existe a exercebação dos direitos do próprio trabalhador Quando não há o cumprimento daquilo que foi pactuado Dos seus direitos, das horas Do seu salário, da cesta básica Nós aqui, representando aqui a parte do trabalhador Nós entendemos nesse momento que a empresa Ela aposta na divisão dos trabalhadores O que ela tem feito ao longo desses mais de 30 dias É apostar que você é fraco Que você não tem coragem E ontem Ela mostrou e provou Que ela não acredita Que ela não está nem aí para o trabalhador Porque o combinado aqui Na quarta-feira Era que ontem era dia de trabalho normal Ontem era para vocês trabalharem E os companheiros que vêm aqui Deu com a cara na porta Porque o que acontece nesse momento aqui É porque a empresa não cumpriu Com o que foi discutido e negociado Com o sindicato E com vocês Na última greve Certo? Que é a questão das horas extras Que é a questão aí Do intírio Certo? Estas coisas Que nós aqui Sabemos Que é o descumprimento da empresa O que a empresa fez Da semana passada para cá Pagando para a parte dos trabalhadores Cheio Para outra parte a metade E por parte Sabadonada É porque ela quer Dividir os trabalhadores A greve hoje É a Constituição Federal É o direito legal Dos trabalhadores Portanto, quando você Receber um telegrama Um telefonema De parte dessa diretoria Não vai acreditar Que isso é algo ilegal Não Desde 88 Nós temos Por lei A garantia De fazer a greve legal A Assembleia Soberana É aqui que começa É aqui que termina É aqui que resolve Portanto, você é peça fundamental Dentro aqui Dessa organização Preciso cada vez mais Retirir até porque Como foi feito aqui Aqui em São Monte de Davi E ali é o Golias Mas lembre-se Esses camaradas Que foi um afundo Uma pedra Que derrubou o gigante Está certo? Né? Isso para efeito psicológico Quer dizer o quê? Que a fé A coragem Às vezes se torna maior Do que um gigante Quando você se une Quando você se organiza Quando você se dá as mãos Você se torna um gigante Na metáfora da Bíblia Davi Para quem não sabe Existia uma guerra Entre o povo filisteu E o povo hebreu Está certo? O povo hebreu Era o povo Que defendia Jesus Que defendia Deus Naquele momento E o povo filisteu Era um povo Que não reconhecia Né? Que os deuses Deuses eram os cachorros Era Era umas imagens Né? De bichos De animais Eles acreditavam em outra Forma de divindade E existia um gigante Chamado Golias Né? E aí se programou Uma batalha A batalha se dava Mais ou menos Igual isso aqui Num campo Num escampado Está certo? Que vinham os dois exércitos E Se enfrentavam ali E vieram o filisteu Né? E fizeram com um grande exército Colocaram lá Né? E do lado de cá Existavam O povo hebreu Está certo? O povo de Israel E aí eles tremeram Ficaram com medo Naquele momento Da batalha Né? Que o seu O seu rei Era o rei Isaú Está certo? E aí se tremeu E aí ficaram naquele negócio Quem que ia descer Né? Para poder levar Né? A hora Certinha Da Da batalha A forma da batalha E aí O povo lá Né? Os comandantes dos exércitos Ficaram tremendo E aí quem vai? Empurra para um Empurra para outro E da Que era um jovem Está certo? Muito pequeno Na estatura Mais grande No coração E na fé E na vontade Falaram Eu vou nessa porra Vocês estão comendo por que rapaz? Nós defendemos aqui É o Deus dos exércitos Nós defendemos o Deus vivo Que eu creio Está certo? Então eu vou lá E aí eles pegaram um grande gigante E mandaram Né? Para poder fazer Aí veio Golias Todo aparamentado Né? Todo cheio de De armadura E Davi desceu E pegou uma funda Quem é que não sabe Uma funda É um pedaço de couro Com duas tiras Que você põe a pedra Está certo? Roda e manda Para acertar o alvo Davi desceu E foi ao confronto Desses Golias Está certo? E nessa derrota Ele meteu a pedra E a pedra bateu Na testa de Golias Matando Golias E isso fez com que O povo filisteu Tremesse Está certo? Deu coragem Ao exército de Isaú Que estava meio intimidado Que foi para cima Naquele dia Houve um grande derramamento De sangue Aonde O povo judeu Está certo? O povo Né? Hebreu Teve grande vitória Está certo? E derrotaram Está certo? O povo filisteu Isso é só um pouquinho Para você mostrar Que quando você tem A coragem Quando você tem A união Quando você está Embuindo de um sentimento De luta De vitória Dificilmente você Perde uma guerra A guerra aqui Ela está ficando Cada dia mais difícil Né? Porque são mais de 30 dias De greve Falta o dinheiro Né? Vem as contas Você tem pressão De casa Você tem pressão Do cara da quitanda Que quer receber Não te vende Então nesse momento É preciso ter muita fé Muita coragem Muita força Companheiros É preciso ter muita unidade Aqui Né? É preciso ter união Aqui Ninguém Como companheiro Carlão Já colocou aqui Companheiro Erno Já colocou aqui Ninguém Faz greve Porque gosta De greve Faz greve Sabe por quê? Porque sua família Está lá E que precisa Comer uma coisa Melhor Precisa tomar O leite O filho De cada um Aqui Todos os dias Eu acredito Ainda Na organização Dos trabalhadores Eu vou Continuar Acreditando Quando um Sentir Que está Enfraquecendo Olhe um Dentro do olho Do outro Nós vamos Vencer Essa batalha Porque aqui Nenhum De vocês Está pedindo Nada Vocês estão Revidicando O que é De direito De vocês E eu Acredito Que na Organização Na Fé De cada Um De vocês Nós vamos Vencer Essa luta Para finalizar Companheiros Eu peço Mais uma Vez Que continue Essa união Um tem que olhar Para o outro E falar Cara Eu deixei Minha mulher Lá Eu deixei Meu filho Lá Aquele que é Solteiro Pensar Assim Eu não trabalho Por esporte Eu trabalho Porque necessito Tá bom Companheirada E vamos Firme Vamos Ficar Firme O calão Vai continuar Aí Você entendeu E eu quero Mais uma Vez Parabenizar Vocês Vocês Estão De parabéns Vocês Fazem A diferença Muito Obrigado E fica Com Deus Companheirado Muito Obrigado É vergonhoso Ali é o Helicóptero Da polícia Que vem Filma Como se Aqui tivesse Bandido Tivesse Gente Que não Precisasse Ter todo Esse aparato Que foi colocado Pelo governo Do estado A gente Tá trazendo Esse apoio Mostrar A força Que a gente Tem A experiência Que a gente Vive Nesse Brasil Nesse mundão Aí Que sempre É a mesma Coisa É a exploração Da mão de obra Do trabalhador Né A gente vê Que grandes grupos Grandes empresários Vêm E vem aqui Explorar Nossa mão de obra Né Exigir Cada vez mais Do trabalhador Eles se organizam Se unem Determinam Uma programação E sobra Tudo nas costas Do trabalhador Sem quer Sem ver O que ele Necessita Realmente Para o seu Convívio Seu ambiente Seu ambiente De trabalho A gente sabe Muito bem O que que vocês Passam Aí dentro No dia a dia A exploração Né A pressão Cada dia maior Por parte Dos empresários Das organizações Alguns de vocês Estão virados de costas Não estão nem aí Nós aqui Somos trabalhadores Iguais a vocês Também Participamos De grandes assembleias De grandes movimentos E é assim Os trabalhadores Alguns se dispersam Principalmente vocês Que já passam Do trigésimo dia De paralisação Então a gente vê O pessoal Desmotivando Chegando aqui Querendo ver Bem na parte Da manhã Já está definido É isso O dinheiro Vai estar na conta Tal dia E vocês Voltam a trabalhar Amanhã Isso aí que Muitos de vocês Vão querer saber Gente Mas eu falei Ao contrário Gente Não vamos cair No conto Da sereia É isso Que os grandes empresários Querem fazer É desmobilizar É cansar vocês Cada um de vocês É importante aqui Para o crescimento Da empresa Então antes Eles precisam De vocês Antes de qualquer coisa Eles precisam Da mão de obra De vocês Eles não vêm Lá de onde Que eles vêm A toa não Eles vêm Para enriquecer Mas antes Eles esquecem Que eles precisam Respalda do respaldo E de manter O que é obrigação O que é direito De vocês aqui Aí a gente vê Algum trabalhador Não Eu só quero Eu tenho que ver A minha obrigação Eu tenho que cumprir O meu dever A gente entende Que o brasileiro É um povo poeta Trabalhador Dia a dia Só a sol Então gente Vamos reverter o quadro Não é só O que você tem De obrigação Não é só O que você tem De dever Para cumprir A gente tem que exigir Aqui Os nossos direitos E é um direito De vocês E ninguém Ninguém Tem o direito De tirar O que é direito Do trabalhador Bom dia companheiros Eu vou começar A assembleia aqui Só quando tiver Todo mundo aqui Oi Então nós vamos Passar o dia inteiro Aqui Eu quero Todo mundo Aqui pessoal Isso aqui É uma decisão Isso aqui Pessoal É nosso Isso aqui Não é deles Isso aqui É nosso E é o nosso Espaço Que nós temos A ocupar E fica Inventando Mentiras E fica Colocando Patelzinho Na mão Dos trabalhadores E fica Mandando Um recado E fica Mandando Um ofício Isso não resolve O que resolve É sentar na mesa Para resolver os problemas E não adianta Resolver o problema Por a metade Não adianta Resolver os problemas Por a metade Ou resolve tudo Ou então A gente não consegue Trabalhar Sossegado Nesse canteiro de obra E não deixar De dar uma salva De palma Para as mulheres Que estão dentro Da assembleia Que são guerreiras E que estão Junto com a gente Essas mulheres Também fazem parte Do nosso movimento São trabalhadoras E essas mulheres São fortes Essas mulheres Têm que estar Ombro a ombro Junto com os trabalhadores E é para isso Que nós estamos Aqui pessoal O que for decidido Em assembleia Nós vamos cumprir E lembrar o seguinte Que amanhã Companheiros Nós temos uma mediação Na procuradoria Regional do trabalho Também vou tirar Hoje Na assembleia de hoje Se nós voltamos A fazer assembleia Amanhã de manhã Ou se nós fazemos Na quinta-feira Primeiro Nós vamos fazer A votação De entrada Ou de não Entrada No canteiro de obra Estão preparados? Está todo mundo aqui? Posso chamar? Então cadê o nosso frio? Está igual o rompo Do tazano Depois da gripe Tem que ser assim Companheiros Arrocha Vamos lá pessoal Aqueles Aqueles Trabalhadores Prestem atenção Para depois Para depois eu não ter Que repetir de novo E olhe no que eu vou Colocar para a votação Aqueles trabalhadores Que concordam Voltar As atividades Normais No canteiro de obra Da forma que estão Levanta a mão Nem um pardal Que passou por cima Levantou a asa Compreiros Aquele que continua Na luta Aquele que diz Nós só vamos voltar Depois que tiver Uma posição Do nosso salário Depois que tiver Resolvido As nossas questões Levanta a mão E vamos gritar Tem que ser desse jeito Uma salva de palmas Para todos vocês Será que nós somos Menoria? Será que nós estamos Gritando é paz A maioria? Nós estamos gritando É pela maioria E não pela minoria Então sempre Quem manda na assembleia É a maioria Levanta a mão Por favor Aqueles que não Querem voltar A obra Sem resolver o problema Segura companheiro Que ali tem uma fileira De meia dúzia Que quer voltar Companheiros 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 Não sai ninguém Antes da nossa oração E não sai ninguém Antes do aperto de mão De cada um Companheiro Um no olho Olho no olho Pegue a mão desses companheiros E diga assim Vamos à luta Vamos vencer Nós vamos vencer Ou não vamos vencer Está com jeito Ou não dá pessoal Esse é o nosso grito Pessoal Vamos aqui Rezar Fazer a nossa oração Vamos fazer a assembleia Quando pessoal Aqueles que concordam Fazer a assembleia Amanhã Levanta a mão Aqueles que concordam Fazer a assembleia Na quinta-feira Aprovado por maioria Companheiros Vamos fazer a nossa oração Vamos lá Pegue um na mão do outro Vamos lá companheiro Pai nosso Uma salva de palma Para nosso Senhor Jesus Cristo Companheiros Até quinta-feira Pai nosso